Porque dançar a 2 é muito bom! E se se cansou de me montar, se fechou a nossa escada, não me amaste a caminhar. Já eu acho que essa bala vai dar uma jogada, e agora quer se desfavar. Já eu acho que essa bala vai dar uma jogada, e agora quer se desfavar. Já eu acho que essa bala vai dar uma jogada, e agora quer se desfavar. Ioiou! E a casa não quer mais... Ioiou! Eu não deixo de me pentear... Eu não vou fazer nada, mas eu também... Mas eu tô dando pra ver se eu sou... Eu não deixo de me pentear, se eu falo... Eu deixo de me pentear, se eu falo... E eu não vou fazer nada, mas eu tenho... E essa neve a tá cheia de vaca... E se passa, e não passa, não quer mais me namorar E se cansou de ter uma garganta, se fez toda a porta em casa Toda a porta caminha Já eu acho que essa mal amada, ela trouxe o meu cheiro Agora quer se desculpar E ela quer, e ela quer, ela não quer E ela não quer, e ela não quer E ela não quer, ela não quer E ela não quer, e eu acho que essa mal é E ela não quer, e ela não quer A CIDADE NO BRASIL